Pessoal, olha onde eu tô Uma montanha, uma estrada, tudo que eu sempre sonhei Uma estrada Olha a cor do mar E aqui o mar aberto, vai embora Diz se você não sonha O que mais que eu posso querer da vida? Olha, só eu aqui Os carros passando Como eu cheguei aqui, não sei Vou andando, vou andando Procurando os lugares Pensando Como tem coisas legais na vida E como a gente perde tempo à toa Com materialismo, com besteiras Tanta coisa boa pra se viver, né? Vamos tentar viver o melhor Em paz da vida Olha que sossego, olha que Maravilha que é isso aqui Tô muito feliz de estar aqui E agradeço a Deus Por esse sol Né? Por esse local Por a oportunidade de estar aqui Graças a Deus Quando a gente coloca a Deus à frente de tudo A gente consegue tudo Com honestidade Muita fé, né? E também tentando ser uma boa pessoa sempre Tá aí Seguimos nosso passeio E também tentando ser uma boa pessoa sempre